Como é que a senhora andava antes? Antes, mostra. Antes, como era? E agora? Como é que está andando? Peraí, deixa eu te ajudar. Não precisa, ela não quer nem ajuda não. É só ajuda de Deus. Vai até ali na frente, vamos correndo, Leivão. Ó, quantos podem dizer aleluia? Leivão